Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, mais um Dicas Relâmpago aqui pra vocês, quadro esse que eu já tava com saudade de trazer pra cá, tinha muito tempo quando trazia. E dessa vez o pedido de um inscrito, e é bem simples de fazer na real, que é pilotar com uma mão só na moto. Como fazer isso? E bom, pra fazer isso, tudo que você precisa é ter um motoclube, se você já tiver, ótimo. E uma coisa que eu recomendo também é que você tenha a moto Manches. E por que a Manches? Lembrando que não é Sanches, é Manches, são motos diferentes. E por que a Manches? Porque ela é uma moto extremamente fácil de empinar, e pra fazer essa empinada com uma mão só, a moto não pode estar em alta velocidade, ela precisa estar um pouco lenta, e essa moto é ideal pra fazer isso. O mais caro aqui da situação mesmo é o motoclube, mas caso você já tenha, acho que comprar essa moto que deve custar o quê? Uns 50 mil, se não me engano, não vai ser um desafio muito grande. Então, basicamente, aí você vai precisar, o obrigatório é o motoclube, e o recomendado é a MyBatsu Manches. E tá beleza, já tem isso tudo que você falou, e agora como que eu faço pra logo que eu tô ansioso, quero empinar com uma mão só, quero ficar, porra, estiloso, mostrar pra todo mundo como que eu sou bravo. Vamos lá. Como que eu faço isso aí? Muito simples. Tudo que você precisa fazer é virar presidente do seu motoclube, logo depois você vai nas opções, e vai em administrar motoclube. E a partir dali, é só descer até estilo de pilotagem, e selecionar relaxado. A partir daí você precisa pilotar devagar, tá certo? Porque como eu já falei, se você pilotar rápido ele não fica com uma mão só, até porque isso é pra ficar relaxado, como que você vai relaxar em alta velocidade, não tem como. Então tá lá com a moto meio lentinha, ele vai dar aquela relaxada, vai jogar um braço pra fora, vai pilotar com uma mão só, e tu vai representar aí na tua sessão, beleza? Isso é bom pra tirar foto também, pra quem curte fazer um snap magics, mete uma roupa de motoqueiro, e joga no seu seu club. Mas enfim, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou daquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!